Mas mais absurdo que isso é quem usa a causa autista para se promover. Sabe por quê? Eu nem foto fiz com meus amigos, porque eu atuo no terceiro setor. Quem está no terceiro setor, a pior coisa que você pode fazer é ir lá e gerar uma esperança, gerar uma expectativa e, infelizmente, eu não gostaria de falar isso, mas o município de Ferraz e Vasconcelos não investiu um centavo, e não é agora não, no mandato da Priscila, mas nos últimos, desde o Isidro, que ajudou a estruturar uma FEV, lembrar disso, porque o que é correto tem que ser lembrado, não se investe um centavo para ajudar essas instituições que estão acolhendo, que estão atendendo. Então, sabe como é que elas estão se financiando? Com a nota fiscal paulista, e agora a MAFEV corre o risco de perder a nota fiscal paulista, porque simplesmente perderam o processo para poder regulamentar a documentação da MAFEV dentro da Prefeitura de Ferraz. Eu acho isso uma grande sacanagem. Isso é uma coisa de mídia, midiática, fica bonito fora do Estado, né? Para quem não conhece a realidade aqui, né? Mas, gente, eu votei na Priscila, eu apoiei a Priscila, Priscila, Cacá, Gambale. Gente, é legal apoiar a causa, mas põe dinheiro lá, porque vocês estão com a caneta na mão, vocês têm o poder de fazer, só não fazem se não quiser. Se não souberem como fazer, me chama que eu ensino. Nós colocamos agora, através do Paulinho da Força, pedir para ele, Paulinho, você tem sobra de orçamento? Ele falou, tenho, tenho emenda lá que eu posso remanejar. Falei, então, por favor, 200 mil reais em Poá para a construção da ecoterapia lá na Nova Poá, já está acordada com a prefeita, ela doou o terreno. 200 mil reais para o Instituto Souza, 200 mil reais para a MAFEV. O dinheiro vai para a Prefeitura de Ferraz, a única coisa que eu preciso, minha prefeita, Priscila, é o seu compromisso, que esse recurso vai chegar nas instituições. E eu não estou fazendo, não quero fazer crítica pessoal, não. O que eu estou fazendo aqui é um apelo. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar, porque vocês não sabem o desespero dessas mães. 7, 7, 7, 8, 9, eu sou raízes, vou te renover, vou te renover.